Olá, galerinha! Meu nome é Mara e estou aqui para dizer para vocês que estou participando do filme A Clonagem, gente! E o meu personagem é a Neide Moura. O filme está sendo pela direção do nosso diretor Roberto Marques e pela produtora Cinema Impacto. Então, o filme em breve já vai estar nos cinemas. Então, fique ligadinho, confira que o filme está bem bacana, viu? Não pode perder!